É, é, ah, a gente tá meio atrasado pra gente ir pro McDonald's, o que que cê tá fazendo, Fenex? Ah, eu sou meio travesso! Para de loucura, menino, bora logo! Ai, menina, esse McDonald's tá muito longe ainda! Olha o McDonald's aqui na frente, Fenex! Ai, eu tenho que andar muito, eu saio de lá de cá! Ai, fica me obrigando a sair, olha a hora da noite, fica me obrigando nessa frente, olha! Claro, tem que sair de noite mesmo pra fazer as coisas! Garoto, isso aqui não é um McDonald's não, parece um posto de gasolina! É um McDonald's, menino, pelo amor de Deus! Olha aqui, ó! Por que que tá vazio? McDonald's, tá vendo? E por que que tá vazio? Porque é duas horas da manhã, né? Ah, tá! Ah, mas isso não justifica! Eu atento! Tem coisa aí pra gente ver? Então! Tem câmera, menino, vai ver a gente! Acho que eles guardaram tudo já! Ah, a gente tá fechando, Fenex! Ah, tá vendo? Ai, que ódio, a culpa é sua! Por que a culpa é minha? Porque eu falei, ah, pede no celular! Aí você, não, vamos lá, pertinho! Aí agora tá reclamando? É o que deu a ideia! É o que deu a ideia do celular! Eita, pede! O que que é aquilo ali? O que? Olha ali atrás do negócio de telefone ali, ó! Ai, que medo! Você tá vendo? Eu tô vendo coisas! Ai, que medo, não! Ai, que negócio finho! É o bicho daquele jogo que a gente tá jogando, não é? Ai, igual! Não, não, não! Daquele jogo que é azul! Sumiu! Aí, eu vou embora! Não, mas tem um personagem... Ixi! Tá amanhecendo! Vamos embora! Vamos voltar pra casa, né? Que vai dar problema a gente ficar aqui até amanhecer! Mas não tem sentido estar amanhecendo, Fenex! A gente saiu de casa era duas horas da manhã! A gente não andou tanto pra ficar até seis, cinco horas da manhã, Fenex! É alguma coisa... É tarde! Será que é alguma coisa... Ah! Voltou a ser meia-noite! Eu acho que a gente tá com algum problema, sabe? Será que é alguma coisa que a gente... Será que é fome? Deve ser fome, né, Fenex? Ai, meu Deus! Não sei, só sei que eu quero ir pra casa, entendeu? Eu não aguento mais ficar aqui... Não, senão dá pra ir! Por quê? Porque essa ponte tá quebrada! Se você for, você vai cair? Droga! É mesmo! Ah, não quero ir andando! Ai, meu Deus do céu! Ai, Fenex! O que é, menino? Lá em cima! Lá em cima! Não foi aquele negócio que a gente viu dentro da árvore? Ah! Tá vendo? Ah! Cadê essa cara? Ah! Cadê? Cadê? Tá atrás de mim, Fenex! Socorro! Ah! Fenex, vem, Fenex! Cara, eu tô perdido! Vem aqui atrás, atrás! Ah, eu tô vendo! Por onde é que... Ah! Fenex! Ele tá ali, Fenex, no caminho... Se encontra! Vamos se encontrar! Ai, meu Deus! Tchau, eu entrei num negócio aqui de natação! Tô aqui também, tô aqui também, amigo! Vem! Meneiro, o que que foi aquilo? Apareceu na minha frente! Parece o bicho do jogo lá que eu te falei, só que esse aí é... Parece o outro personagem que vai ser eu, Missy... Ou Kissy Missy, sei lá! Vem, Fenex! Tá quebrou! Tá quebrou! Tá quebrou! Ele tá quebrando! Meu Deus! Pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente vai? Esse Missy está perseguindo a gente! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Ah! Por que ele voou? Ah! Só a cabeça virou, Fenex! Volta, volta, volta! Volta pra lá! Ele tá lá na frente! Pra cá, pra cá, pra cá! Ah, ele tá aí! Pra cá, do lado! Ah! Entra nessa casa aí! Vem, Fenex, vem! Fechei! Vamos pro segundo andar, dizem que os bichos não vão pro segundo andar! Hã? Hã? O que foi isso? Pode um... Seu Vani... Vamos fugir por aqui, Johnny! Calma! Tá seguro, tá seguro! Vamos embora, foi! Seu Vão Molar? Seu Viu! Eu também escutei um olá! Olá! Ah! Ah! Fenex! Abre a porta! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Vem! Ai! Ah! Johnny, eu fui pro outro lado! Eu tô com o Poison! Eu tô com o Poison, Fenex! Johnny, corre pra aqui, pra trás! Segue aqui a rua de novo, menino! Onde é que você foi? Eu não sei, ele me cercou! Ela, ele, não sei! Aqui, ó, menino! Vem aqui atrás, aqui, ó! Atrás! Aqui, ó! Calma! Vamos passar por aqui, né? Eu não tô nem... O que foi isso? Foi ali na frente! Pega essa câmera aqui, vou gravar... Ai, que susto esse gato aqui, gente! Que susto! A gente vai entrar melhor, Johnny! Tá vendo essa JQ Box aqui? Eu vou botar na porta! Aí ele não vai conseguir entrar! Ai, tá explodindo onde? Grava, grava, Fenex! Cadê, cadê, cadê? Tá, tô gravando! Cadê? Ai, ele tá na porta! Ele tá na porta! Fenex, o que que é isso? Olá! E o bicho rosa nos seguindo, ó! Por que ele tá seguindo a gente? Entra aqui na fazenda! Olha ali, gente! Tem um bicho rosa ali fora! Ele tá nos seguindo, ó! Eu vou postar esse vídeo no YouTube pra ficar famoso! O que você quer comigo? E com meu amigo? Johnny, ele pegou minha câmera! O que você... O que você quer com a gente? Johnny, acho que o bicho morreu! Ele tá dando piripada! Ai! Que susto! Ai, que bicho infeliz! Fenex, o que a gente faz? Eu quero um braço! Agora que eu não vou perto dele, não! Johnny, Johnny, Johnny! Se a caixa, menina, se ele não vai nos ver! Feitiço! Feitiço! É um monstro! Mas eu não sei o que tá acontecendo! Feitiço! Johnny, eu tô com medo! Vem, vem, menino! Vem! Eu tô escutando a voz dele, mas ele não vai nos ver aqui! Eu também! Tô vendo na minha cabeça! Ai, meu Deus! Feitiço! Eles tão ouvindo? Feitiço? O que que perde Feitiço? E aí, Johnny? Esse corredor aqui é muito estranho! Feitiço, você tá brilhando! Você também tá brilhando! Aaaaaah! Corre, Fenex! Corre! Aaaaaah! Amigo! Cadê você? Fenex? O Fenex morreu! Aaaaaah! Não, por favor, moça! Por favor, moça! Volta aqui! Parado! 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 Você vai separar a pobre sua vida! Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Eu tenho a alma dele! Cadê a alma dele? Eu comi! Por quê? Ela tá com fome! Olha ali, olha ali! Abraça agora! Olha ali o Huggy! Abraça! Olha ali o Huggy! Abraça! Abraça! Um humano? Grande? Hã? Olha! Abraça! Calma, grande? Não vai dar abraço! Olha lá, ele disse que tá com cartaz! Adoro abraços! Olha lá! Não vai dar abraço! Tá demais! Eu dei um abraço! Aaaaaah! Eu dei um abraço! Tá demais! Mãe! Ai, que fim da mãe! Tenho mais uma vida! Tem? Regra do jogo! Regra do jogo! Tem? Tenho! Você tem? Tenho! Então ela vai ser minha! Não! Não! Você já tirou uma de mim! Pisa, 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 pisa! Ah! Ei, como você se sinta muito grande! Pisa, 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 pisa! Maluco, maluco! Furo do Hug! Ai! 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 Você não é o Hug! Você não é o Hug! Não é? Você é Kiss Missy! Furo da Kiss Missy! Ai! 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 Não, 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 não! Ai, não, 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 não! Eu faço o que você quiser! Eu faço o que você quiser! Olha o que você quer! Hein? Olha só! Eu posso... Vira a Hug! Eu posso trazer várias crianças pra você! Vira a Hug! Olha só! Você não quer várias crianças no seu domínio? Não quer? Hein? Exata! Tá bom! Já foi! Ah, ufa! Então, você não quer várias crianças? Você pode pegar uma de ramas e aí, o que você acha? Ah, ó! Bora falar sério! A gente tá fazendo negócios business, business! Imortalidade! Como assim, imortalidade? Imortalidade! Você quer imortalidade? Imortalidade! Isso, filho! Eu DJ, eu tô te dando imortalidade! Você não quer? Vamos morrer, então! Eu não vou trabalhar com monstro que nem você! Me deixe em paz! Ai, não!